A receita de hoje é bobó de milho vegano. Eu vou pegar 200 gramas de macaxeira, vou descascar e vou cozinhar na água com sal. Enquanto a minha macaxeira está cozinhando, eu tenho que deixar ela cozinhar até ficar bem molinha, eu piquei aqui uma cebola, um tomate, um quarto de pimentão e um pouco de coentro. E vou deixar reservado. Aqui a minha macaxeira já cozinhou, já está molinha. Eu vou desligar o fogo. Eu retirei os talos da minha macaxeira e coloquei aqui no liquidificador. Eu vou acrescentar uma xícara de leite de coco. Aqui eu estou utilizando o industrializado. E vou colocar uma xícara da água do cozimento da macaxeira, tá? Eu cozinhei a macaxeira na água com sal e estou utilizando uma xícara dessa água do cozimento. Agora eu vou bater tudo isso. Só formou esse cremezinho e eu vou deixar ele reservado. Agora eu vou refogar no azeite essas verduras que eu piquei e vou acrescentar também um dente de alho, tá? Eu vou amassar esse dente de alho e vou refogar tudo isso no azeite. Vou colocar logo todas as verduras aqui que eu piquei e vou levar ao fogo para refogar, tá? Agora que a verdura já está refogadinha, eu vou colocar aqui milho, 200 gramas de milho, tá? Esses milhos que a gente compra em conserva, eu retirei todo o líquido e vou colocar apenas o milho. Vou dar uma mexidinha para apurar os sabores. Vou acrescentar aqui um pouco de sal. Uma colher de café de cominho misturado com pimenta preta. Meia colher de chá de colorau. Meia colher de chá rasa de gengibre misturado com cúrcuma. Uma colher de sopa de extrato de tomate. Agora eu vou misturar tudo isso e vou deixar ele refogar bem para apurar todos esses sabores. Eu vou acrescentar aquela mistura da macaxeira com o leite de coco e a água do cozimento. Se ela ficar muito grossa, você pode colocar mais uma xícara da água do cozimento, que é o que eu vou fazer. Misturar bem. E aí depois de misturar bem, você vai deixar ela cozinhar até levantar a fervura. E aí você prova como ficaram os sabores. Se precisa de sal, vá acertando os temperos, tá? Agora primeiro deixa ela cozinhar bem. Agora que ele já está cozido, olha só. Fica um creme delicioso. Olha só a consistência desse creme. Desse bobó de milho. Fica uma delícia, pessoal. Eu vou montar um prato para vocês verem como fica. E está pronto. Eu montei um prato com ele. Ele fica uma delícia. Espero que gostem. Tchau. 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 Tchau.